Correntes é uma cidade que fica no Agreste Meridional Tem 17.419 habitantes É neste lugar que mora o pintor brasileiro Que irá representar o país Em uma exposição na cidade de Gunoble, na França, em junho É um momento onde vai ter várias manifestações a nível de Brasil E eu fui o único pintor, artista plástico A ser convidado para esse momento Vai ter, pelo que eu entendi, capoeiras Vai ter vernissais de um livro Vai ser um momento bem Brasil mesmo E tenho muita felicidade e alegria em poder estar retornando Mais uma vez para aquele lugar onde eu gosto muito também De traços delicados, cores vibrantes O artista cria telas de encher os olhos Para a exposição francesa Cores Brasil Ele irá levar 36 telas exclusivas Resultado do trabalho de um ano O tema de suas telas será uma homenagem a Frida Kahlo Uma artista mexicana E Boimacuca Um grupo cultural do interior do estado Ailton define seu estilo como knife Que seria uma espécie de pintura em gema E também como pintura surreal Eu faço alguma pintura com um pouco de impressionismo Pois eu admiro muito o Vicente Van Gogh Ele dizia o seguinte Pinto o que sinto e não o que vejo Então a minha pintura tem muito esse lance aí De eu pintar o meu sentimento e não o que eu vejo Porque assim, respeitando as outras categorias de pintura Hoje em dia é fácil da gente registrar o que a gente vê A tecnologia está aí Agora sim, registrar, personificar, materializar um sentimento Eu acho o maior barato Ailton tornou-se um pintor profissional aos 19 anos De lá pra cá já fez mais de 700 trabalhos que estão espalhados pelo mundo A paixão pelas artes é tanta Que ele transformou a casa onde mora com a família Em um ateliê Literalmente a gente vive no meio da arte A gente respira a arte Então a nossa casa hoje é um ateliê Hoje eu não me vejo sem essa bagunça Sem esse caos organizado que eu falo A tinta, as pessoas vindo Isso é muito massa Eu não me vejo sem estar morando no meu ateliê Como você falou, uma casa que se transformou num ateliê Os quadros estão por todos os lados A casa tornou-se um verdadeiro acervo cultural E é aberta ao público É aberta ao público yes Mas agora eu tenho presença